Música Música Vai ter tabelas de basquete, vai ter um carrossel para cadeirantes, vai ter mesinhas com jogos de tabuleiro, uma parede estátil, caixa de areia alta, para que uma cadeira de rodas possa entrar e um poliatividade, vai ter um piso tátil, a calçada externa também, vai ser feito um acesso para os cadeirantes do bairro, da casa do cadeirante até a praça para que consigam chegar sem nenhuma dificuldade. Música 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 Música